Sempre a cinegrafista, mantendo a festa registrada. Coitado no YouTube. 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 . . Entra na casa direita. Eu passei lá na entrada. Juro de xampão igual aquele. Olha isso. Morreu, né? Após a vida. Você pode deixar ele fora. A gente termina. A minha cara agora é esse recadinho. Ai, que fobre! Esse é rio. Esse é rio. Aí a cor é não tapada. Só que é demorfada. Não tem esse pão. Nada mais. Não tem esse pão. Não tem esse pão. Não tem esse pão. Não tem esse pão. Tem o pão de xampanha. Tem a bolachinha. Tem aquela bolacha. É, que beijão que pararam. Ali é maravilhoso. Ali é bacana. Ali é bacana. Ali é bacana. Tem a bolacha que tá com a alcance no dos primeiros. Tem que colocar o salão. Tem a bolacha que tá com a alcance e o poeta. Tem que colocar o salão de água. Tem que colocar o salão de água. É bacana. É bacana. Ah, não é onze, é dez e meio, é 32 anos, vai, bota a lona redonda pra onze. Não pode ser uma vela com zero, senhor. Não dá uma grega, outra é com dez, trinta, trinta, tudo bem. Tá vendo? Gostinho, vai dar a lona na mesa. Vai comer, vai, tem arroz, tem arroz, tem arroz, tem arroz. Tem arroz, tem arroz, tem arroz. Tem arroz, tem arroz, tem arroz, tem arroz. Tem arroz, tem arroz, tem arroz, tem arroz. Ele vai comprar esse arroz, tem arroz. E embaixo do chão, ele vai dar um pouco. Obrigado. Obrigado.